Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? É bem mais fácil falar da dor, é bem mais fácil que falar do amor Dá mais hipop, chama atenção, dos parceiros do mundão, né não? Meu vizinho vacilou, se entregou, não tive pena na sequência dependência Choro, algema, seu refúgio, o canto do banheiro Na porta gritaria, mãe civil, seis bombeiros Nessa hora realmente o que se faz mais ausente? Nessa hora o melhor, se livrar do presente E mirar no futuro pra se sentir mais seguro Procurar uma luz que clareia este escuro Na saída de casa começa o desafio Olhares que condenam inquisitores no cio Eu de cá do meu sobrado ganhando a cena Amizade é amizade, esquema é esquema Tava aqui em casa, ele quem pediu, quem quis Não fui oferecer, ele colocou o nariz Agora vou dizer, não tenho o mínimo remorso Se ele fosse cabeça, podia até ser sócio Veja só o que eu consegui com o meu trabalho Casa, joias, conta corrente, carros, nacionais importados Todos caros, altos sapatos, casacos raros O que cansa é o entre sai constante Cliente que conversa e estressa bastante Futrica pergunta o que não deve, não aguarda Ali mesmo se serve Me apresento sou comerciante, membro da comunidade atuante Homem que amarra dinheiro com barbante Sem receio odeio o nome traficante Pega mal, parece mercado informal Me esforço pra ser um bom profissional Fornecedores, compradores com horário na agenda Amizade é amizade, esquema é esquema Consegui fugir da fome e sair da miséria Sem precisar usar um caderno, dez matérias E você com esse olhar estranho Pergunta o que que eu ganho, o que que eu ganho Prestígio, muita fama, sobre a cama Mulher, dama, muitos trutas, muita grana Sai do pó, sai da lama Nunca pede, sempre ganha Sempre bate, nunca banha Ninguém chama pro combate, ameaça de estranha Seu nome corre trecho, na quebrada só respeito Até seus erros são acertos Mandou, falou, tá feito É pouco pra você Parar porque quer me convencer O que que você tem pra oferecer Sou fruto aqui dessa terra O amor versus a guerra O amor, o amor versus a guerra O amor, o amor versus a guerra O amor versus a guerra É bem mais fácil guardar rancor É bem mais fácil que dizer que perdoou Tá mais hipop Chama atenção Mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa na favela O amor versus a guerra O amor versus a guerra Tem pra fumar, pra cheirar Nunca falta Nos seus planos Nos seus planos A gente constrói A gente constrói os castelos de areia E descobre os erros no frio da cadeia Até acreditava Até acreditava que fosse sujar e eu caí Mas calculava, tem acerto Eu pago pra sair Agora aqui, lençol fino, chão gelado Sem dentes com o rosto deformado Todo dolorido por fora e por dentro Aqui tortura tem o nome de depoimento Adivinhe quem me visita? Fim de semana Quem eu amo sem ter levado pra cama? Domingo passado realizou meu desejo Nosso primeiro beijo Paguei o que devia pra justiça do homem Pro verdadeiro juiz Meu pecado foi ontem Uma geração de dependentes Foram meus clientes Presos, mortos, agonia pros parentes Lembrei na hora do meu antigo vizinho Sem contato, onze anos fora Mas sei o caminho Trêmulo, bate palma Entrei, tomei café Me emocionei com a humildade Morei anos aqui E nunca notei isso VGT anos aqui Eu era um morto vivo Demorei Mas perguntei pelo Fábio Internado numa casa de recuperação de drogados Só não desmoronei Porque já estava preparado Diferente Agora me sinto culpado A semana toda passei agoniado Lá estava eu Madrugada de sábado O encontrei no jardim Aguando as plantas Ali mesmo tivemos uma conversa franca Ali mesmo Ensobei minha camisa branca Me senti aliviado Tirei o nó da garganta A violência é que uma atitude Pesada gera Não sou mais ela Entre a ganância e a capela Ah, o Fábio é gerente hoje na faca de panela Também é padrinho da minha filha mais nova, Gabriela Escapei, estou aqui só pra concluir Relatos como meus são milhares aí Faço parte de mim, faço parte de uma história que nunca se encerra E até aqui O amor venceu a guerra 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 Venceu a guerra O amor sempre venceu O amor venceu a guerra 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 O amor venceu a guerra